Há demais em mim essa paixão Os meus lábios só querem te ver E você mora no meu coração É uma pena que você não crie Dividir comigo esse amor Mas eu não existo assim tão fácil De você Sinto só que eu te vejo É tanto desejo Ao mesmo com a saída Eu te sinto, eu te quero Te adoro, te espero Por toda a vida Fica sem esperança Se você sonha Se o outro eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você É saudade demais